Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Girabank, o Girabank do Carlinhos Maia, esse cartão aí famoso, está dando o que falar aqui nas redes sociais, chegou aqui no canal chegando também, e o pessoal, Leandro comenta, você não vai falar nada desse cartão, vai falar desse banco, você fala de todos os bancos, inclusive de cartões pré-pagos, você sempre falou do Carlinhos, você não vai falar? Vou falar sim, só que no momento, eu estava esperando um momento mais oportuno, já que eu não estou conseguindo abrir a conta, então por esse motivo eu não estava falando, mas como vocês estão pressionando para que eu fale, então vamos falar do cartão, da conta digital do Carlinhos Maia, aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois bem, eu comecei o cadastro pelo aplicativo, já vou explicar para vocês direitinho, e cliquei aqui no caso, abrir minha conta, e vocês vão ver que eu citei meus dados, chega uma parte aqui que o aplicativo não deixa você sair de jeito nenhum dessa tela, né? E muitos em dúvidas se o cartão é pré-pago, se é um cartão de crédito, se tem limite ou não. Então, vou falar para vocês tudo sobre esse assunto, tá? Pois bem, quando eu entro aqui no aplicativo, já excluí, coloquei de novo, cadastrei de novo e tal, e ele fala assim, olá Leandro, vimos que você já iniciou o cadastro de onde desejo continuar, né? Aí eu, do início ou de onde eu parei? Se eu colocar de onde eu parei, ele começa a rodar, 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 vocês vão ver aqui, ele pede, vamos tirar foto do seu documento, ok, né? Carteira de motorista, identidade RG, vou pôr o motorista, tá? Pede essas informações que vocês estão vendo, ok? E aí, gente, fica rodando, 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 logo vocês estão vendo aqui, ó, não sai disso, tá? E por isso que eu estava evitando de falar do aplicativo GiraBank, pois é um aplicativo que está realmente dando bug demais da conta, tá? Vamos dar uma olhadinha no que que eles falam dentro da plataforma do aplicativo, em seguida eu dou a minha opinião referente a isso. Então, vamos lá, no aplicativo a gente vê as imagens assim, o Digital Bank do Carlinhos Maia, é o proprietário aí do banco, né? GiraClub é um clube de vantagem exclusivo para os girassóis com prêmios incríveis, vamos falar disso também. Um cartão para chamar de seu, faça compras na internet, assine seus serviços favoritos, aceito em todo o Brasil. GiraCell, um chip para quem quer liberdade, acesso grátis no WhatsApp, acesso grátis no app GiraBank e bônus de navegação. Digital Bank feito do seu jeito e fala a sua língua. Então, essas informações que você encontra no aplicativo do GiraBank, tá? E mais umas informações pequenas aí no aplicativo, como a conta digital para todo mundo, um giro de facilidade para você, a conta digital para todos, baixe o aplicativo agora, abra sua conta e faça parte do jardim, nosso jardim, cartão de crédito, chip de celular, clube de prêmios, sorteios e muito mais, tá? Você encontra essas informações. Segundo o aplicativo do Android, nós temos aqui mais de um milhão de downloads, tá? E lançado em 25 de maio de 2022, ok? Então, mais de um milhão de downloads, segundo aqui o aplicativo referente ao Android, ok? A conta digital do GiraBank, você vai poder fazer PIX, né? Depósito em dinheiro, recarga de celular, pagamento de boletos, junto ao aplicativo do Carlinhos Maia, tá? O cartão de crédito deles, que eles chamam de cartão de crédito, é um cartão chamado GiraBank, né? Crédito ou débito, né? Aqui se fala desse jeito no aplicativo. O cartão, você observa que ele vem com a modalidade bandeira Mastercard, exatamente como o nosso cartão. Então, você pode pegar o símbolo do cartão do Carlinhos Maia, é o mesmo símbolo do nosso cartão Mastercard. Esse tipo de cartão aqui não é cartão Black. Por mais que muitas vezes a gente falou que é um cartão Black, não é Black nenhum, tá? É um cartão de crédito pré-pago, vou explicar para vocês, na modalidade de débito e crédito, tá ok? E ele vem com a tecnologia contactless por aproximação, exatamente como esse cartão aqui, com esse símbolo da bandeira aqui, tá ok? E aí no site tá assim, crédito ou débito? Com o GiraBank, o mesmo cartão serve para os dois. E o melhor, tudo com débito automático, para você não se preocupar com a fatura. Baixe o aplicativo. O GiraClube, clube de vantagem com benefício de verdade, um milhão em prêmios. Aí tá aqui, né? Eu quero, a sorte gira ao seu redor, motos, carro, casa, até um milhão de prêmios. Dezenas de prêmios todo mês. Venha para o GiraClube e concorra a prêmios incríveis. O show não pode acabar, nem a sua internet no meio do rolê. Com o nosso chip, você acessa o GiraBank sem descontar a sua franquia. Perfeito para quem é inimigo do fim. Seguro contra os dentes, na hora que você mais precisa, GiraBank te segura. R$ 9,90 por mês. E aí o GiraClube tem os valores aqui, segundo o regulamento da promoção, que eles têm aqui junto, autorização. Então esse aqui é o certificado que vocês estão vendo aí do GiraClube, ok? Central de atendimento do GiraBank, central de atendimento, contato, ouvidoria e telefone. E onde eles estão localizados? Na rua Ibatemi, no Itaim, Bibi, em São Paulo, Capital, ok? Eles têm aí o disponível na Apple Pay e na Google Play, tá? Os aplicativos. Tá certo? E você tem que pagar R$ 9,90 por mês para participar dos sorteios. Você cria sua conta, acessa o GiraClube, assine e participe. Sorteio no aplicativo na hora de premiar, né? O GiraCell é um chip grátis e gigas bônus para você conversar à vontade, tá? Seguro proteção de acidente. Entre para o jardim. Tudo por apenas R$ 9,90, segundo aqui o aplicativo. do GiraBank, ok? Quem está por trás do cartão do GiraBank é o acesso, uma financeira de cartões pré-pagos, né? Então, o acesso financeiro, eles emitem os cartões do GiraBank também, no caso do Carlinhos Maia, tá? Aí você pode ver que acesso significa acesso a solução de pagamento. É se a instituição pagamento emissora de cartão, administradora de conta e titular da conta de liquidação perante ao Banco Central Brasil, número do Banco 332. E aí você observa que no contrato deles, eles dizem assim, cartão significa o cartão físico ou virtual identificado com a marca de prestador de serviços, dá acesso e dá bandeira destinado ao uso pessoal intransferível do titular emitido pelo acesso na modalidade pré-paga recarregável para utilização exclusivamente na função crédito à vista. Então, aqui você não pode parcelar em hipótese alguma o cartão, tá? É um cartão pré-pago, onde você faz a recarga e você paga à vista com o cartão. Então, para você não muda nada, você vai fazer a recarga do cartão de crédito, a sua conta, e você vai usar o cartão de crédito como um cartão pré-pago, tá? Alguns entendem que é débito, outros falam que é pré-pago, mas de forma geral você não parcela com esse cartão, tá? Pode ser que lá na frente eles venham trazer o cartão de crédito com limite, neste caso aqui não tem limite nenhum, limite é o dinheiro que você fez a recarga do cartão, ok? E aí eles têm esses links que vocês estão vendo na página, quando você clica no link meu acesso e se você clica em recarregar, ele continua fora do ar, tá? Se eu clicar no Girabank Política de Privacidade, aí sim ele abre as informações do acesso, está com falha no momento que eu estou gravando na data de hoje, dia 19 de junho de 2022. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like se você quiser também, nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda, temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois bem, gente, a conta é uma conta de pagamento pré-paga, de titularidade do titular, aberta juntamente a acesso, acesso à solução de pagamento, S.A. número do banco 332. Então, está muito bem esclarecido aqui que o cartão e a conta é uma conta pré-paga. Então, você ouve muito falar assim, ah, eles vão derrubar o Nubank, não sei o quê, tem algumas revistas falando aí que eles vão acabar com o Nubank, não tem nada a ver com o Nubank, não tem nada a ver. O Nubank é uma outra fórmula que eles têm aí de trabalhar, Nubank tem grandes investidores aí, renomados no mercado aí. Vocês viram que o Nubank já fez várias rodadas de investimentos poderosos, Nubank já tem um leque gigantesco de um banco digital fortíssimo, diferente do Girabank, começou aqui agora e começou muito bem, por sinal também, onde o Girabank, em alguns momentos do lançamento, o site ficou fora do ar, como acabei de mostrar para vocês que ainda, no meu caso, que eu não consigo avançar, né? E vocês viram que o Carlinhos Maia, ele começou no Instagram dele a divulgar o aplicativo, a conta digital do Girabank, nas primeiras duas horas, foram mais de 2 milhões de acessos junto ao aplicativo, né? Foram mais de 2 milhões de acessos aí, em menos de duas horas, e o Carlinhos Maia investiu aí nesse banco 172 milhões, né? Para criar a conta digital aí Girabank, né? Dada o nome por ele, inclusive. Em apenas três dias do lançamento, a conta digital do Girabank já ultrapassava mais de 1,2 milhões de clientes, né? Então, realmente, é um fenômeno fora do comum de um grande banco digital. O Girabank, esse cartão aí deles, Mastercard, recarregado, é um cartão internacional, então você pode ir fora do Brasil e no Brasil, mediante a recarga que você faz com o cartão, tá? Como você sabe, o acesso, eles têm prateleira de supermercado, vários cartões acesso e tal, e inclusive temos vídeos no canal falando desses cartões do acesso, tá? Então tá aí pra vocês, Leandro, o que você acha disso? Gente, é uma conta digital, pra mim, simples de tudo, como de qualquer outro banco digital simples. É um banco digital pré-pago, né? Então, pode ser que eles não tenham clube de vantagens, pode ser que eles lancem aí um clube de vantagem mais robusto, você observa que eles não têm aí ainda a plataforma de investimentos, mas devem entrar logo, logo também aí investimentos na conta. Pra disputar hoje um mercado de conta digital boa, é necessário ter produtos bons e clientes que realmente não tenham conta em um grande banco. Que quem tem conta em um grande banco, onde já possui crédito disponível, cartões de crédito bons, que pontua, que dão cashback, que tem limites que você pode comprar e parcelar. Você gera aí relacionamento com a instituição financeira, dificilmente esse banco, ele ganharia desses grandes bancos, dos bancos digitais que já temos no mercado hoje. Se você compara o Girabank com o C6 Bank, não chega nem próximo do que é um C6 Bank do Girabank, você pega o Nubank e nem chega próximo do que é um Nubank com o Girabank. Então, quem gosta de cartão de crédito com limite, parcelado, pontos, pra ganhar milhas e tal, não é o Girabank e o seu banco. Agora, o Girabank, você viu que ele nasceu perante a 1,2 milhões em 3 dias. Então, quer dizer, que esse pessoal que abriu o ponto ali, está buscando um novo. Porque não é normal uma pessoa abrir conta num banco digital como esse, ter o conto em outros bancos digitais melhores. Agora, se abriu conta, 1 milhão e meio, vamos arredondar aqui, 1 milhão e 200 mil pessoas abriu conta e já tem aí a conta aprovada, é porque eles estão buscando o novo. Acredito eu que essas pessoas abriu conta porque precisam realmente de uma conta digital. E se está precisando de uma conta digital, porque não confia nessas outras. Então, se a pessoa quiser abrir uma conta no Carlinhos Maia, no Girabank, é porque realmente viu uma proposta que ele criou para o banco digital e que agradou essas pessoas. Por isso, essas pessoas foram atrás da conta digital. Ou acreditaram que abrindo a conta teria um cartão de crédito black com limite. O que chegou pra mim aqui que era um cartão black que o pessoal ia ter aí grandes vantagens. Então, mediante a isso, está aí pra vocês a análise referente ao Girabank, que foi um sucesso no lançamento, com mais de 1,2 milhões de pessoas já com a conta aberta. Então, realmente é um sucesso, isso não pode se negar. Agora, é uma conta que vai enfrentar os grandes bancos digitais? Nós vimos a situação do Banco Neon. Vimos a situação aí do Banco BNC2. Então, é questão de ficar aí antenado pra gente poder ver em que pé que vai chegar esse novo banco digital do Girabank, o banco do Carlinhos Maia, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Estamos de olhos abertos. Logo, logo, eu trago mais informações referentes ao Girabank. Se virar cartão de crédito, vamos trazer mais informações pra vocês também, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos nos abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.